Pessoal, a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 para entrar em alguns ambientes aqui no Ceará com apenas duas doses começa a valer hoje. Agora não é mais necessário que conste a dose de reforço no documento. A medida foi anunciada através das redes sociais pela governadora Isolda Sela depois de reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. A chefe do Executivo Estadual disse que mesmo com a redução da transmissão de casos da Covid-19 em todo o Estado, o Comitê decidiu manter a obrigatoriedade do passaporte de vacina nos locais anteriormente previstos. Entre os locais, Isolda citou eventos, restaurantes, bares, estádios e hotéis. A governadora também destacou a importância dos cearenses tomarem a dose de reforço para maior proteção de toda a população.